Como é que é, moleque? Aqui é com vocês, é Rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr AGENTE POLICIAL DE SERVEÇO! Que sejam muito bem-vindos a Police Shootout! Este é o prólogo, o jogo ainda não está completo, é o prólogo. Temos a possibilidade de ter o jogo em português do Brasil, as legendas, como é lógico. É um jogo policial em que eu assumo, digamos, a pele de um policial que é chamado a local do crime. Local do crime que ainda tem o crime a acontecer. É assim, eu não joguei, só li e vi alguns vídeos. O que é que vai acontecer? Faço para ti ideia. O que é que vamos começar por fazer? O treinamento, como é lógico. Bora! Sejam muito bem-vindos! Queres mais disto? Rebeta com esse tozinho o like! Já trouxe simuladores de policia no passado. Eu não sei que português é que eles falam que esta porra está em inglês, mas pronto, tudo bem. Fale com o seu instrutor da sala A1. B1, C1. Porra é a sala A1. Onde é? Uta! O material daquele combo da bolsa para mandar eles em viagem. Ah, mas A1 é aqui. Tutori! Alô! Não era suposto estar aqui no instrutor, não? Mas já repararam com o A1? Ah não, pera, A1 está aqui. A1 é isto tudo, ok? Mas ali diz B1, para ali. Ah não, ok, já percebi. Aqui é B1, aqui para dentro B1. Se quiseres ir para A1 aí, você és o maior. Fala com o homem, está aqui a te espera em pé. Bem-vindo ao treinamento A1. O nosso objetivo é te ensinar técnicas para lidar com o teu oponente. Ok. Esta parte podia aparecer cá em baixo para não ficar à frente de vocês, mas pronto. Vais-me ensinar técnicas para... Aqui, nós vamos lidar com a confrontação direta. Técnicas, métodos de proteger a sua própria assa e atacar. Vou te mostrar tudo na simulação. Boa, boa, boa mesmo. É do Tobago. Boa. A pontaria é comigo, sou o Fox da Caparica, bora. Ok, ok, depois eu vou lá, tranquilo. Arrancaste? Está feito? Que louco, meu. Joga a cena do tutorial na sala A1. Fala com o estretor na sala C1. É o que o jogo tem engraçado, o género. Vamos a um armazém onde suposto também está a haver um assalto. Confrontamos com pessoas cá fora no estacionamento. Falamos com elas e uma mulher diz... AAAAAAAA! Minha filha está lá dentro do meio do assalto! Ela não fala bem assim, mas isso já sou eu dramatizar a cena. Basicamente, a gente interrogou. Sabemos que está lá uma criança dentro. Sabemos que está a haver um assalto. Não sabemos onde é que estão os bandidos. Vamos andando devagarinho. À procura. Encontramos o bandido. Dá-nos a opção de escolher esconder do cachote, esconder aqui neste canto, esconder além. Temos uma série de pontos para ir gastando. Que é isso que ele está a explicar. Boa, és o maior. Boa. Ok. Boa, meu. Não, não, pressa a zero, Zé. Bora, por favor. Pode começar. Vamos começar. Puxa. Alô, onde é? A vez de um jogador tem uma duração limitada. O tempo disponível é mostrado pela barra amarela na parte superior da tela. Onde é que está a barra amarela na parte superior da tela? Azul. Vermelho. Não deixa, pá, já em ti próprio. Está-se a começar agora a jogar, Ricardo. Toda a gente viu que é azul e não tem nenhuma amarela. O tempo disponível é mostrado pela barra amarela na parte superior da tela. Cada ação requer o uso de um certo número de pontos de ação. Os pontos disponíveis são mostrados por um indicador abaixo do género. Aqui temos dois pontos. Tínhamos quatro, gastámos dois, temos mais dois. É isso? Se você ficar sem pontos de ação, basta encerrar o turno. E no turno seguinte, anã. Azul. Pontos disponíveis. Vermelho. A custo de ação planejada. Azul é o que eu tenho disponível. O planejado é an. Vazio. Ponto de ação adicional que podemos obter anã. Ao lutar, observe os escudos colocados ao seu redor. Podemos ir de ponto A ao ponto B. Ok. Posso ir de escudo para escudo. Eficácias dos escudos. Estão escudos verdes, amarelos e vermelhos. Proteção boa, média, fraca, pretos. Escudo zero. Esconder-se. Como é que eu faço isso? Os escudos só funcionam se vocês esconder neles. No final do turno. Vale a pena considerar planejado. Não, não, não. Pressiono E. Para esconder-se, será? A eficácia do escudo, blá, 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 blá. Aqui protege-me mal pelas costas, não é? E protege-me bem pela frente. Faço putida. O que é que eu estou a fazer? Consigo-me esconder. Ok, boa. Boa. Oh, shit. Ai, precisas de pontos. Pontos dação insuficientes. Vamos tentar ir para onde? Oh, shit. Esconde-o. Caralho, o jogo não é fácil. Não é? Boa. Tarefa concluída. Não é fácil, mas apanharam a onda? Agora, não me diz tudo. Vamos ter interrogatório e vamos ter boidas cenas. Mas pronto. Devagarinho a gente vai aprendendo a jogar. Eu já falo com ele. Deixa-me ir aqui à sala de dar uns balazes, meu não é? Não era suposto virmos aqui dar uns balazes. Não eram os balazes. Não, Zé. Não era suposto estar aqui uns balazes, não. Até dar uns balazes aqui, meu. Ah, temos de ficar a carregar, ok. Caralho. Na cabeça é mais BDS. Viram? Pontos insuficientes. E agora mudamos para o outro. Bom dia. Bem. Bem. Fracasso. Acertando na cabeça. Vês do oponente é quando tu te escondes, não é? Fracasso. És o maior, rico. Acertaste, esquece. Ganhaste para isso, meu. É, escondeu? Agora é a vez do oponente, agora é a tua. Bora, cabeça. Vai. A luta acabou. Vai, és o maior. Basicamente é. Eu tenho que tirar a primeira vida ao adversário do que ele me tira a mim. Não sei se perceberam. Se não perceberam, olha. Eu também não percebi. Para a próxima a gente percebe melhor. O que é que se passa aqui? Não, boa. Você pode aprender algumas coisas muito usadas aqui antes de ir para a cidade. Ok. Você pode solucionar muitas situações sem usar uma arma. Se você fizer um pouco de pesquisa e você pode encontrar algo como isso. Só que... Mas, vamos começar no começo. Normalmente é. Não curto começar para o fim. Nesta fase do tutorial, vamos falar sobre o seu equipamento. Pegue o inventário para acessá-lo. A luta não precisa muito de explicar. A luta vem... Usando a rádio, você pode comunicar com a base e perguntar perguntas. Isso é importante. Às vezes você pode verificar a informação que obtém ou puxar a missão em frente. Ah, a gente morre de um gajo. O que é que cheves? Miquel Anjo. Miquel Anjo. Conta que não importa o Miquel Anjo. Miquel Anjo. Normalmente as mensagens são generalmente inacessíveis. Mas, às vezes, você pode encontrar uma mensagem que é apenas relevante em uma localidade particular. A notificação significa que uma nova nota tem sido adicionada. Boa. No notebook, você pode ver a informação coletiva e uma parcialização da missão atual. A notificação significa que uma nova nota tem sido adicionada. O baton pode ser útil para estonar o oponente. Obrigado a isso, podemos, depois, handcuff-los e interrogá-los. O castat pode ser útil para atordoar os oponentes. Mais tarde, vamos poder, aos malos, interrogá-los e não correr risco de um tiro-tank. Quando eles são de costas, né? Sobre as armas. A última coisa sempre é puxada a gun. Já percebi isso. Acho que é tudo. Vai, fica bem então. Ainda ajuda que tu me deses, meu. Esquece tudo o que tu viste. Ok. Vamos lá vir aqui. Deixa eu ver aqui. Flashlight. Deixa eu ver como é que elas funcionam. Castat. Boa. Não dá para acertar nele, como é lógico. A gente tem que ir, se calhar, no crowds, atrás deles. E depois a viarda, né? Taser é bacana, mas não temos. Rádio. Não dá nada, né? Aquilo deve de aparecer ali as conversas. Aqui é o bloco para tirarmos notas sobre os indícios e as missões. E as algemas mesmo para algemar a mal, também me comba a você, né? Chegar aqui. Drop your weapons. Guard surrounded. Do not try escape. Give me your transits. P***. Bom, vamos lá falar aqui com o cara da otária. Como é que é? Epá. Não, meu. Ahn... Não. Bom, está feito, Sérgio. É isto, Sérgio. Eu vou fazer o quê? Bora. Vamos voltar ao menu. Pá, e vamos nos aventurar na nossa primeira missão. Se vai ser fácil. Eu acho que não vai. Vamos nos embrulhar. Vamos. Vou dar um tiro no inocente do primeira cena que acontecer. Vai. Certamente. Bora. Comece a treinar. Não. Isso é pós-fragos treinando. Já. Aí acertaste. Olha aqui. Stubborn forever. Olha aqui. Stubborn forever. Olha aqui. Stubborn forever. Pryce? Isso é que Pryce, meu. Sou rico, Zé. O que é que anda à procura? Cadê? Tem tempo à polícia? Sou polícia. Vou à procura de quem? Olha. Vim aqui à procura de serviços da portuguesa. O que é que servem aqui não? O que? Você não vai dizer? Ok. Não é realmente meu negócio. Mas é, tens a monica assim intermetido. Tem um report. Um fender bender ou algo. Check the system and get to work. Ok. I'm out of here. Bye. Vá. Fica bem. Xóla hora. Bom, pelos vistos temos aqui já uma cena qualquer. Ok. Login feito. Deixa-me ver o que é que temos aqui. Fone. Não serve para nada. Novas missões. Bem-vindo ao menu do mapa. Missões concluídas. Você também pode... Uma cena que eu já vi. De caras. Richa no estacionamento. Começa a missão. Richa no estacionamento. Delegacia da polícia. Eu não estou a voltar ao menu. Sim. Deixa-me só ver aqui uma coisa, pá. Porque está-me a dar trigger. O gajo que veio para aqui tocar piano, meu. Não me levei mal. Estava-me mesmo a dar trigger, na sério. Não me levei mal. Desculpem. A rixa do estacionamento. Bora, Zé. Vais para a rixa. Siga. Vou entrar a fundo com o cacetete. A dar com o cacetete dos buracos apartados deles. Que eles até pitam. Equipamento da vitória policial. No carro do polívio vai encontrar um computador. O computador fornece... Tarde. O que é que eu tenho a ver com isso, meu. Esperas o tempo que vou preciso, meu. Estava à comida. Não te esqueces o que, meu cara do otário. E o que é que aconteceu? Quais me explicar? Ok. Aham. Também me parece que sim. Estás a falar de quê? Deixa-me adivinhar. O teu heró azul. Estavas a assistir o funcionamento e o verde é que bateu em ti, né? Também me pareceu isso. Está bem? Tudo bem. É apenas um fator. Basicamente um pão. Mas o cara não admitir que é a sua culpa. É por isso que eu tive que chamar. Tudo bem, então. Prepara os seus papéis enquanto converte com o outro senhor. Bora. Como vocês veem, este cara do otário, que é o dono deste carro, estava a assistir o estacionamento, diz que este é que bateu nele. Deixa lá ver o que é que este é a dizer. Então, Zé. Tudo bem? Como é que está, Zé? Você já ouviu o suficiente, não? Que eu sou responsável por esta moça? Que cara. É. Vá lá a sua mãe. Que estranho, não é? Calma. É só me dizer o que é que aconteceu. Este homem é mais fortuna do que inteligente. E deveria nunca ter passado o teste de condução. Manter à direita? Ele dirigiu no meio? Como um velho gaga? Como assim, Zé? É bom que estava tarde e não havia tantos carros na loja de parqueiro. Então, eu nem peguei. Mas, sabe. É uma perda das minhas nervas, certo? Sim, claro. Você sabe. Eu tenho que relatar de qualquer maneira para encher a papelada e preparar os seus papéis. Claro. Ah, boa. What the hell? Como é que é isto, Zé? Como é que eu comunico? Ai, a Zé está a ver tiros! Reforço-se a caminho, relato a sua chegada. Ai, eu já devia ter relatado a minha chegada. Ai, ele está a ver tiros, guys. Está a ver tiros. Zé, vocês... Tiros? Ele está a portar tanto como tu. Vou verificar. Não, não. Arranca, Zé. Arranca-te. Sinto com ele. Troquem os vossos contactos. Merda para vocês, Zé. Eu também concordo contigo, mas tens alguma coisa que acho que não tens. Bora. Ok. O que é que eu vou fazer? Sacar da arma. Sacar da arma, velho? Então, pau. Vais falar com esta aqui? Boa tarde. Como está? Olha, a filha. Calma. Eu vou encontrar a sua filha. Aham. Fica descansada. Vou tentar. Nova pista foi obtida. Criança desaparecida. Além do disparo. Sabe mais alguma coisa? Não sabe nada. Tenho medo pela Camille dela. Bora. POLÍCIA! POLÍCIA ARMADA A ENTRAR! DROP YOUR WEAPONS! Espera aí. Antes disso deixa-me lá só ver aqui uma coisa. Ah... Criança desaparecida. Tiros. Paga de merda, né? A senhora do lado de fora. Bora. Bom, temos aqui um problema. Que é... Que não é problema nenhum. Não sei se vocês viram aqui a publicidade a passar do leite do Trainer Live Simulator. Acho que isso é do mesmo gajo. Ui, está ali um gajo. Olhar bem para dentro da loja. Não parece haver nada. Bora. Psst. Olha, chamou-me. Como é que estás, Zé? O que é que aconteceu aqui? Os bandidos. E o alto? Nem se quebrei a boca, velho. Tu é que estás a falar? Os bandidos. Sério? Ah... Você viu a menina desaparecida. Quanto mais... Você não pode ficar aqui. Quanto mais? Quantos bandidos você viu? Dois. Ok. Ok. Pode haver um terceiro. Para já são dois que pode haver um terceiro. Ok. 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 Viste para aí alguma menina, não? Não. Não vi. Ah... Não pode estar aqui. Arranca. Não, Zé. Não. É. Por favor. Espero. Voltarei quando tiver operacional. Está ali um servito de carpete, Zé. Um copo? Você acha que os bosses de Detroit estão com medo de cachorros? Oh, shit. Estou entalado. É um gajo. Larga arma e se baixe. Dissemos nós, não é? Ok. Aí ele vai disparar sobre mim. Vou para aqui. Escondeu. Agora vou para trás das costas dele. Vou-lhe disparar na mão. Ah, são o suficiente. Hum. Vazou. Shit. Afinal não percebes tanto disto como estavas a pensar, não é, Ricardo? Ok. Não percebes tanto disto como estavas a pensar. Ok. Bem. Boa. Bem jogado. O gajo pirou-se para ali. Bora. Para aqui. Bem. Estavam a servir de carpete já. Bem. Se calhar informas a rádio, não? Ah... Suspeito foi morto. Máfia. Vamos dizer que há máfia. Vamos dizer que temos um civil morto que era aquele que estava ali a servir de carpete. E... Temos um suspeito morto já... Também. Bora. Pegou na... Na arma. Bem. Ok. Calma. Consegues saltar? Não. Não consegues. Estamos muito a sor, Zé. Porque temos ali os pés para as mãos que podíamos ter disparado no gajo. Civil morto não dá para fazer nada. Vamos andando devagarinho. Ah, isto é do Trainer Life Simulator. Olhe aqui. Oh, God. Parece estar tranquilo. Parece estar tranquilo. A ideia é se calhar andarmos devagar. Que era o que tu não fizeste. Não parece haver aqui ninguém. Se calhar carregava as armas, não? Bem. Aqui não parece haver ninguém. Ok. Oh, shit. Ele já me viu. Shit. Não. Pensas tu. Não faça nada estúpido. Bora. Escondeu. Para ali. Baixou. Falhou. Um. Dois. Recuar. Escondeu. Novamente, não é? Bem. Bem. Carpe. Nice. Outro. Comunicou. Zé, estou muito a sor, meu. Segundo despeito morto. Zé, os gás estão a disparar sobre mim. Não dá para prender ninguém. Se eu fosse com calma, até dava. Zé, isto não há vida. Eu não consigo apanhar a vida, não. Ok. Apanhou outra arma. Segundo despeito morto. Este não me parece ser coisa. Será? Deixa-me ir com calma. Não. Isto é a coisa. Ok. Nova pista. Deixa-me lá retratar já. Isto é, à medida que vamos encontrando mal, até que o... Comunicarem. Não dá para chamar ninguém. Disposto a menos já devia ter vindo de fora. Para saber o que é que isto diz. Ok. O que é que queres que eu faça, velho? A ambulância vai chegar a qualquer minuto, meu. O que? Não. Ele é apenas um cliente. Aham. Aham. Boa. Ok, boa. O que você quer dizer? Você precisa ir agora. Vá direto para a saída. Voltarei para o buscar quando for seguro. Fica quieto. Este aqui devia ter me mandado pôr a mão na ferida, meu. Acho que já meti os pés para as mãos. E o resto da malta está onde? Está ali um atrás da pastelaria. Será que é coisa? Ok. Este está preso. Então como é que estás? Boa. 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 É isto aqui? Nice. Estou. Boa. Trabalhas aqui? Boa. Tendo informações, duas ou três pessoas são responsáveis por esta bagunça. Você está moscado? Primeira pergunta, claro. Boa. Boa. Tendo informações, duas ou três pessoas são responsáveis por esta bagunça. Boa. Aham. Aham. Tens as tradições que estás bem em ambulância está a caminho. Aham. Você reconhece os bandidos? Aham. Boa. Ok. Ok. Recebimento? Ok. Drogas talvez? Vês? Tenho informação não. Boa. Já sabes o que está no armazém. Bem. Como é que eu chego lá? Vi? Duas portas grandes fechadas? Boa. Boa. Ok. 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 Boa. Boa. Ok. Ok. Boa. Ok. Ok. Não saís daí. Vai. Fica bem. Podemos ir por aqui. Está fechada. Não dá. Dá só pelo outro lado. Então vamos fazer o seguinte. Vamos comunicar toda a informação que nós temos. Que não é nenhuma. Boa. Bem chegado, Ricardo. Vai. Bem chegado. Bora. Carrega a arma. Ok. Boa. E temos uma porta dupla lá mais à frente. Que é aqui. Oh, shit. Baza. Corre, 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 corre. Você está perdendo terreno, Morgan. Os seus homens já não me incomodam mais. Você quer falar comigo. Como gente. E tentar acabar com esta farsa. E derramamento de sangue. E ele diz. O que é que eu vou fazer? Deixa ver. Uma testemunha nos contou que o suspeito matou o primeiro civil. Falta informação. Vamos para esta aqui. Que é que está mais completa. Quero usar estas dicas, sim. Aí. Você. Sabes usar esta parte. Esta parte não sabemos, não é? Ah. Solto o cartão aqui. Já percebi. Bora. Corri um bate que a cidade inteira sabia tudo isto há algum tempo. Como eu dizer. Achas? Enfim. Um plano realmente estúpido de invadir o supermercado. Não haja, Scott. Ah. Nesta parte estava a fazer um bocado de confusão. Bom. Também sei que você marcou uma reunião com alguém para pegares algumas coisas na parte de trás do armazém. Ok. Só especulação. O que é que fazemos mais? Acho que vale a pena estarmos a inventar mais. É que isto não vai dar em nada, não é? O que? É que eu tenho um papelho. Boa. Ah. Eu agora precisava era de... Ah. Eu consigo me esconder, não é? Se eu fizer isto, estará a vez do oponente quando acabar. E pode ser que eu consiga escapar ao tiro. Porque eu não tenho vezes suficientes para ir, não é? A vez do oponente ele acerta-me, ó. Vou tentar vir para aqui. Ah. Estás a gusar com a minha cara. Ah. Ah. Boa. O gajo pirou-se. Eu venho para aqui, não é? Boa. E vou-lhe acertar na arma. Olha aqui. Ah. Falhei, caraças. O gajo vai para ali. Ah. Batum. Ah. Zez. Mas está engraçado o jogo. Está meio esquisito. A parte da conversação passei aqui na frente, Zez. Dois perguntas. Esta parte está engraçada. Está engraçada. Acabei por gastar demasiados pontos, na minha opinião. Porque falhei também alguns tiros. E a ideia aqui é acertar os tiros. Porque como vocês veem, a Corsair estática... Ai, não. No menu dá para mudar. Já percebi. A cena do Corsair estático. Olhem aqui. Jogo. Visor. Escondido. Ou estático. Eu acho que tu... Escusa de aparecer aquela barra e tu é que escolhes onde é que queres dar o tiro. Será? Deixa-me ver. Vamos à cena de treinamento. Para ver se o gajo me vai dar a dica outra vez. Ali o... O... Zenabissens do lado dos tiros. Porque eu não sei porquê. Vi um vídeo qualquer. Vi um vídeo qualquer. Que a gente... A gente dava mesmo tiros... Hum... Na cabeça. E isso não parecia aquela barra. Deixa-me lá passar isto. Vamos começar. Bora. Vamos tentar. Vamos até ali. Boa. Vamos até ali. E agora aqui. Não. Está sempre esta porra, meu. Ok. Pontos insuficientes. É a vez do oponente. É porque eu... Como eu disparei à cabeça... Acabei por gastar muitos pontos. Percebem? M... Acertei-lhe. Bom. A cena é a folha a menos tiro possível. Não. Eu não sei porquê. Mas tinha visto um vídeo qualquer. Que não aparecia aquela barra a fazer aquilo. Acho eu. Será que aparecia? Não sei. Bom. Zés digam-me. Se vocês quiserem mais. Eu te trago com todo o prazer. Rebentem com esse touzinho do like. Um grande obrigado a todos pelo magnífico apoio pá. A gente vê-se por aí. Até à próxima. E... Fiquem bem amiguinhos. Tem o link na descrição para todos os simuladores. Tchau.